Olá Paulo, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui ó, da BR-226, sentido Presidente Dutra, município de Graça Aranha, Timon, Baú, enfim. Pra gente mostrar uma situação que foi chamada a atenção pra nossa equipe, dos motoristas que trafegam aqui pelo local. Exatamente Paulo, isso aqui que você tá vendo a partir de agora, Paulo. Descarte irregular de lixo nas margens das BRs aqui em volta de Presidente Dutra. Nesse local que você tá vendo, que eu acabei de citar pra você, Paulo, os motoristas relataram que há um perigo constante em relação à presença de urubus, né? Que ficam aqui no lixo e como aqui, Paulo, você pode ver que fica numa curva, os veículos acabam colidindo com esses animais, gerando bastante perigo aqui na região. A gente tá chamando a atenção por dois motivos. Um é a questão do descarte irregular de lixo. O segundo, Paulo, é exatamente o que a gente vinha chamando a atenção desde a semana passada. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nesse pneu. Vem aqui, Índio Mídias. Índio, por favor. Ó, dá uma olhada nesse pneu aí, ó. Gente, é exatamente em ambiente como esses que os mosquitos transmissores da dengue, da chikungunya e de outros vírus aí, que se proliferam pela região. O mosquito da dengue tem capacidade de andar por quilômetros. Ele tá aqui, vê uma poça d'água dessa, um descarte irregular de lixo, automaticamente ele vai poder chegar à sua casa aí. Então, pessoal, o que tá fazendo esse descarte irregular de lixo, as margens da BR, pra tomar muito cuidado, isso é questão de saúde pública, isso é questão de educação também, Paulo. Olha, dá uma olhada na quantidade. Tem tudo aqui. A gente já relatou em outras reportagens da TV Cidade. Ó, dá uma olhada no urubu lá, Índio, que eu tava citando agora há pouco, ó. Eles, quando os carros passam, ele acaba voando, vai pra frente do veículo, como é uma curva, eles não têm como, o motoresta não tem que desviar. Aí, se desviar, tem um problema de ter outro carro. Voltando aqui, ó, tem pneu, tem pneus, tem botas, tem resto de material aí. Eu tava olhando ali também a quantidade de garrafas de cervejas Long Net. Já é um indicativo. A quantidade de garrafas de cerveja Long Net. Já é um indicativo, mais ou menos, de quem poderia estar descartando esse lixo por daqui. Uma das, né, porque a gente vê que todo mundo tá aproveitando o local pra fazer isso, ok? Tem o lixão da cidade, melhor local, se deslocar até o lixão e colocar o lixo lá. E esse é o nosso flagrante do dia aqui na BR-260, descarte regular de lixo. A gente segue com você, Paulo, diretamente dos estúdios do programa Balanço Geral.